O bote é ele, hein? Ele faz muita ronda. É, moito. Pode ser. Abaixa. Pode ser de mal. Então, estamos aqui nos andando no negócio de... Lodrina, não? Você mexe em Quilicina, o português, viu? Ah, não abraça aí para nós, Bizerão. Abaixa a galera, o povo rio desmamado. 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 O Bizerão. A gente vai ver o radar. Tem uma coisa de Londrina aqui. Abaixa o povo aí, ó. É! Abaixa para nós também. Abaixa o povo aí na Luguinhos, hein? Aqui tem bicho. Olha a enviadeira, olha o barulho, ó. Ó, vim de abelha, hein? É, vamo, velho. Abaixa o Henrique Gomes aí. Abaixa o Henrique Gomes. Abaixa o Henrique Gomes. Ele tá lento, hein? Vamos lá, vamo. Vamos lá, vamo. Vamos lá, vamo. E aí, o Renato Ronaldo resolveu o serviço de guia, pô. É, é, é. Fica tudo na boa, viu? Olha o que a vez do Henrique Gomes ali. Fica pra voar. Não venda, vamo aí. Tchau.